Fala, galera! Beleza? Lerei aqui o meu último texto publicado no espaço da Seduzme, Areias do Tempo. Que te ignorem, que te ataquem, que te intimidem, mas que nunca te silenciem. Bertrand Russell O tempo é implacável, nem rochas o podem enfrentar, nem porta de aço ao tempo é impermeável, nem o belo do tempo pode se ocultar. O tempo consome vidas, o tempo consome desejos, o tempo enterra sonhos e expectativas. O tempo revela que o ser humano não basta a si mesmo, ele não sobrevive no vazio. Somos simples elo na cadeia da vida, dependemos de outras espécies vivas, dependemos da atmosfera, dos oceanos, das águas, do universo material a ser humanizado, na visionária expressão de Théan de Chardon. O tempo revela a verdade escrita pelo Thomas Jefferson, na Declaração da Independência dos Estados Unidos. O homem tem direito inalienável à vida, à liberdade e à busca da felicidade. O que é essa misteriosa busca da felicidade? Na atualidade, a busca da felicidade está ligada ao direito ao desenvolvimento, ao bem-estar e à prosperidade para todos. Nesse sentido, não podemos sobreviver no mundo onde um quarto é próspero e três quartos miserável. Os direitos humanos pressupõem como direito síntese a realização integral de cada um e de todos. Rubens Recúpero. Pensemos no Brasil, como podemos construir um projeto de país sem definir os objetivos com clareza? Se não sabemos identificar adequadamente os fins, é provável que nos enganemos na escolha dos meios. Por exemplo, no período da ditadura militar, falava-se em Brasil grande, sinônimo de potência econômico, suporte do poder militar, com seu corolário de programa nuclear, de indústria de armamentos. E hoje, políticas de integração e pleno emprego, medidas de redistribuição de renda, de elevação cultural, medidas de redução substancial das desigualdades de renda e oportunidades herdadas e agravadas ao longo do tempo, medidas para conter o desmatamento, as queimadas e privilegiar a ideia de desenvolvimento sustentável, qual ou quais projetos queremos construir para o Brasil de nossos sonhos? Qual Brasil queremos deixar para nossos filhos, netos e bisnetos? As palavras do dominicano padre Lebré, fundador da economia e do humanismo, deveriam se tornar um mantra no nosso dia a dia. Abre aspas. Colocar em nosso coração e sobre nossos ombros a miséria do povo. Dite que a gente começa a se preocupar seriamente com a miséria. Ela chove em volta de nós. Ela nos submerge. Quem quiser ter muitos amigos não precisa senão pôr-se a serviços dos abandonados, dos oprimidos. O contrário da miséria não a abundância, mas o valor. O principal não é produzir riquezas, mas valorizar o homem, a humanidade, o universo. O tempo não espera ninguém, conforme o cancioneiro. É isso aí, pessoal. Um grande abraço e até mais.